Então, olá de novo, meninas! Eu hoje estou aqui com a minha irmã, outra vez. Eu só faço altos com a minha irmã, portanto, vimos para mais um, que seja. E então, nós hoje fomos às compras, fizemos compras escolares e outras comprinhas. E temos outras compras antigas para vos mostrar, que estão dentro do saco de pontinete, mas são coisas, tipo, que podem não ter sido compradas para dinheiro. E algumas delas sabemos os preços, outras não sabemos, portanto, vamos começar já com isto. Então, certo. Ao gostar de um termo, compramos o hidratante para cabelo, outro o Targan Oil, Body Sprout da H&M, creme para caracóis, creme hidratante da Vazmol, tinta de moisturizer da Essence, palitas para desmaquilhar, um verniz cor de laranja, um verniz vermelho, um lápis de lábios da Essence, um desmaquilhante bi-fásico, um shampoo para fazer com que o cabelo cresça, um creme hidratante, um creme hidratante da Nivea, preparadora de pontas da Eve Rocher e um pequeno óleo de cabelo da Sparsko. A próxima categoria que vos vamos mostrar é material escolar. Da No Kit, comprei... comprei este caderno de matemática e eu comprei um igual, mas nem assim, porque eu costumo estudar em cadernos pequeninos, como este. Comprei esta capinha preta que é para pôr os testes e apontamentos. Eu comprei durante um bloco de notas e pequenos marcadores, porque eu costumo usar isto para apontar trabalhos de casa e essas cenas todas e isto para marcar páginas sejam prestíduos e acreditem, eu uso isto muito. Para o cacife, eu comprei este mini quadro com uma caneta. Ele tem aqui dois ímãs e é para pôr na parede... É para pôr na parede do cacife. Ou na porta. Ou na porta. Depois comprámos ameias. Esta coisa aqui é tipo a cena mais fofa do universo. Estou a falar sério. Que é tipo uma pequena prateleira com duas gavetas e pronto, basicamente é para guardar aqui e folhas. E então é uma gaveta por cada uma. Vamos guardar testes e cenas assim. E tem tipo cupcakes e corações e as riscas e bebê e lindo e fofinho. Comprei uma lapiseira da Unisharaku. E eu comprei uma igual em cor de rosa. Comprámos ameias estas borrachas da Mapé. E eu comprei lápis de cor da Carandás, porque para quem não precisa eu estou em artes. Portanto, isto dá-me um jeito desgraçado. Comprei um x-hato com esta parte vermelha. E eu um igual, mas com a parte azul. Na Blanco comprei esta mala. Com a mão de Fátima em miçangas. E vou usá-la para a escola. E custou 11€. E no continente comprei um compasso. Que é tipo uma cena que toda a gente compra. Mas tipo, este é bom. Não é daqueles que fica lá assim e depois perde-se bem o sítio onde tem de se marcar. E depois tipo, cenas. Pronto. Este é o compasso. Há algum tempo eu fui com a minha mãe ao Gato Preto. E comprei uma velazinha pequenina de baunilha. Que é tipo os meus feios favoritos de velas. Hoje eu fui à loja do Gato Preto e comprei uma igual. Ela que custou 65€. Exato. Depois na H&M. Comprámos umas coisinhas. O biquíni que eu tenho a uso, ou tinha a uso este ano, também era da H&M. Mas só que era tipo, há 2 ou 3 anos atrás. E já está a ficar estragado nos elásticos e assim. Então, fui lá ao chão e comprei o biquíni mais fofo à parte da terra. Então, esta é a parte de cima. Custou a parte de cima 7€. Então, vocês não têm noção, ele é mega confortável. Estou a falar sério, ele é tipo dos biquínis mais confortáveis que eu vou uma vez ter na vida. E é muito querido. Tem assim nestes tons azuis e brancos e roxo. Tem quase certeza que vocês conseguem ver. E depois tem aqui tipo, uns folhinhos muito queridos. E as coegas foram 5€. E elas são assim. E também tem folhinhos aqui. No continente comprei este Baby Lips, que é o cor de laranja. Que é o Cherie Me. Pois, na H&M comprei este batom em lápis. Ele é assim um laranja rosado. Não consigo explicar. É um cor de laranja mas com um toque rosado. É assim mais para o coral. Ele cresceu 3,55€. E depois comprámos a Meyers estas molas. Porque eu tinha uma que usava tipo 24x7 para prender o cabelo aqui. E ela partiu-se. Tipo morreu. Abandonou-me. Não quis saber mais de mim. E então eu queria comprar outra. Mas só estava lá este pequeno de duas. E custava 1,95€. Portanto, comprámos a Meyers. Vai uma para mim ou para ela? Ela. À partida vai haver mais bloopers no canal dela. Porque isto, vídeos com ela, não é a mesma coisa. Tipo sem bloopers, obviamente. Mas já, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar meter preços. Porque eu não tenho a certeza. Mas vou tentar meter preços na descrição. É mais fácil. E não se esqueçam de passar pelo canal da Minima. À partida vou deixar aqui um link. E até à próxima.